Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Tem a cara na caverna, olha lá o Guilherme. Tem um jungle. Tem a caverna? Acho que não. Tem a caverna, tinha um cara dentro do bom. A câmera é no jungle, mas não deu a cara não. Vou desculpar. O jungle apareceu. Nossa, está aí. Em cima da lixeira do CT, em cima da lixeira do CT, a direita. Certeza? Sim, certeza, absoluta. Está aí na direita, é certeza. Ali, ali, ali. Tira a cara, tira a cara. Não, vou dar a cara. Acho que seria bom a gente ir com o Fire's também, né? É uma boa. Ai, bom ventigo. Bom ventigo, bom ventigo. Tomei, tomei, tomei. Ai, voltou. Nossa, Fire's não só vou. Roubou isso, roubou isso, roubou isso. Não, não. Easy, chat, easy, chat. Easy, é isso, velho. Pelo amor de Deus. Oh, fiz a... Torre de bar, torre. Xandeira, xandeira. Meu Deus. Quando pistote com você, se querer matar o cara. Desceu, desceu, desceu de novo. Movimentação do Woody. Vai precisar agressivar. Vamos ver se o jogador está marcando. Ele abre e consegue a kill. Se apresenta agora mais uma situação. 1x2 para o Lato jogar. Digo, pedrada dele. E a C4 completamente vantajosa. Vai pular, vai pegar informação. Lala, 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 lala. 2x2, a bomba plantada. Gente de TR na nuca. A bomba plantada no Bombi B. 4x2. Os caras iam botar a cara. Eu falava, tira a cara, velho. Tira a cara. O Fallen tentava botar aquela... Tira a cara, velho. O Fênix, louco para matar alguém. Eu gritava, tira a cara. De repente, pá. Bombi has been defused. Para. Aí eu falei assim, ninguém escutou o clique aí, mano? Se ninguém me avisou que clicaram. Porra, ficou aquele... Aquele mão. Prorrogação, perder uma chance, velho. E aí, velho? E aí? Você que estava assistindo aquele jogo deve ter achado 4 botes, velho. Tava eu lá atrás dos caras gritando, tira a cara, velho. Tira a cara. Só que aí eu fiquei pá também. Porque eu falei, pô, como é que ninguém me avisou que clicou? Tá ligado? Eu não estou com fone. Aí ficou meio que um empurrando para o outro. Aí eu falei, pô, perdão, mano. Perdão. Mas tá aí, velho. Pra você ver como é duro, velho. Vamos pegar então esse G3X aí e dá-lhe essa pecada no Gal. É Gal de costa. É Gal de lado. É Gal de frente. Gal tomando de todo jeito. Esse é o... Ah, mano. Morri, pago. Não, esquece, esquece. Me chamou. Olha a mira do eleito, mano. Olha isso, mano. Não é possível, velho. Pegou a brecha da Smoke e me deu uma bala. E pior que ele me fez ver a mira do eleito, mano. Não é possível uma coisa dessa, né? Pego de lado, Nakano. E agora é FNX. Ele é o rei do clutch. Vamos ver se ele consegue esse 1x2. A primeira eliminação. Ok. A segunda. Ok. Chama o FNX pra desespero da Brabos. O Newton marcando próximo ao vazio. Ah, não. Não, por favor. Latou o primeiro, sem defuso de kit. O Benfica tem informação. Pegou ele voltando pro bom site. Agora fica um pouco mais simples. O FNX, que já se movimenta muito bem. Tem um que vai partindo pra cima dele. O tempo já tá escasso suficiente pra garantir o round. Que bala do FNX na testa do adversário. Isso é o fado da blu. Tem a meia. Fecha o carroça. Deixa a meia. Deixa a meia. E aí, ó, passa pedindo empurrão o Destiny. Não, só um X1. Fênix. É esse clete que você queria. Fênix versus Felps. X1. Quente. O Fênix já sabe da localização do... Nossa. Olha aí. Deu Felps, mano. Deu Felps. Pra quem me pergunta qual custo de CSGO eu indico. Eu indico 100% o Guia Global. Mesmo se você já for patente alta, ele irá te ajudar a melhorar ainda mais o seu jogo. Por isso, clique no link da descrição e confira a qualidade do curso. Tamo junto. Vai pegar ele aí, Fogs. E tá chegando outros dois aí. Os dois. O Adapto também. Meu Deus! Por que que eu vou com essa alma, velho? Não! Ah, não, mano. Não acredito. Vai ser B ou MEI. Vai ser B ou MEI, galera. Michel, Michel, mira B aqui, Michel. Calma, calma. Não tem como. Tem um cara aqui dando pezinho no MEI. B ou MEI. Nossa! Tem dois no B. Tem dois no B. Como que eu não matei esse cara, velho? Como que eu não matei esse cara? Os bonecos tão tudo parado, mano. Mano, não tem um boneco em movimento, mano. Microfone ativado. E vou te dar uma grenade. Não, mano. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia, mano. Beleza. Um bom jogo aí, ó. Fênix 22 na régua aí, ó. 22 barra 16. Não é nem 21 nem 23, velho. Top fraggers da partida. É, eu tenho escada aí, ó. Boa. Tchau, o céu, o céu, o céu, o céu. Calma, eu tenho escada e o céu. Escada e o céu. Calma, ó. Escada de alp, velho. Puxa. Vou te assinar. Ai, vô! O que é o time que tá fazendo? O que é o time que tá fazendo? Eu tô lá no BCT, tio! Deixa eu tomar esse rush aqui. Olha um monte de rush dos caras. Olha a bang que meu time tá fazendo, véi! Pra que inimigo? Ninguém mirando, eu vou avançar meio, véi. Tô com você, eu tô com você. Esquina, esquina, esquina. Tá pra direita, tá pra direita. Cê é louco, mano. Salve, cabeça de Jabulani! Salve! Em qual campeonato você ganhou aquele troféu amarelo, Gal? 9? Se olhou pra trás, já fumou orégano na minha jeba. Salve pra lá, mano. Porra, isso é uma brincadeira, gente. Isso é uma brincadeira. Parte de mim acredita que isso poderia muito bem ser o 8-7 de half. Zyru ganhou o M4. Esquina, ele fez um bom trabalho, mas eu não acho que ele estava esperando isso. O timing, de novo. O NIP com uma espécie de pace. Caixa o francês. Um bom dano de 8 também. O NIP. Esquina depois dessa. Sim, isso poderia ser o suficiente, mas o Nork vai pegar um de trás. E o Zyru também está vivo. O M4 está esperando aqui. Ele precisa de múltiplos mortos. Ele pode apenas fazer isso. A bomba vai derrubar. Ainda há um minuto, mas o Twist do Orb vai ter nada a dizer sobre essa. Um minuto. Ah, caiu a escada na hora que eu viro, mano. Caiu a escada, caiu a escada. Caiu a escada, caiu a escada. Ah, escada, velho. Calma, calma. Calma, calma. 2x1. Geladeira, geladeira. Geladeira, geladeira. Geladeira, geladeira. Ótimo. Legal, velho. Passou 5. Isso aqui vocês que vão clippar agora, viu? Depois da 5-7. Agora clippa essa bolsa também aí. Me chamou de presuntinho mesmo? Cara da puta me chamou de presunto. Vai tomar no cu. Ah, mano. Eu estou ficando muito triste, mano. Uma faca veio, uma faca veio. Vou pegar no cu. Não vencem atleta, meto. Hacrem um ar de um grama. Aqui estão seferindo B. Cão um ar de um grama. Esse o um grama. Perdez de um grama, adivso vai lá. Cão um mais um B. Hacrem um. Eu tenho um mais de um. Um mais de um. Um acima. Excitinho. Eu não tenho um B. Um acima, um acima. Um acima, mais um acima. Você está tirando um acima de um acima. Um acima de um acima de um acima de encerrar. Eu estou indo atrás da luta Jungle Eu estou morto Eu estou morto Eu estou morto Não tem muito tempo, eu estou morto C4 Eu estou flacando CT Eu vou morto Eu vou morto A rima me guia a caminhos distantes Percebi quando vi ela que é instante Talvez um dia, prêmios na instante Mas sei bem enquanto isso é distante Meu tempo restante eu vou dedicar A felicidade de poder sonhar Respirar, rimar, errar, acertar Perder ou ganhar, eu só quero tentar Passar, outra fase no game da vida